Então meninas, aqui já está a carne, eu temperei de um jeito, eu vou fazer um arrozinho, um arrozinho branco Lembrando que eu estou só filmando, a minha irmã está fazendo, ela agora está tirando as verduras que cozinhou junto com a carne As verduras mais duras que são, batatinha, cenoura, chuchu e repolho Ela está separando para a gente colocar as outras verduras mais que as folhas, que as mais mole A folha agora, na mesma água da carne a gente vai colocar E o quiabo, então a gente vai acrescentar mais um temperinho, para dar outro gostinho Mais água, mais tempero, coentro, cheiro verde, essas coisas Agora eu vou levar para o fogo, vamos esperar, daqui a pouco eu volto Então meninas, depois de passados uns 15 minutinhos, a gente tira agora, vamos tirar e deixar o caldo Para a gente mexer o nosso pirão Então aí, a gente está separando a folha, para a gente tirar e deixar só o caldo Não se esqueça gente, de estar deixando aquele like aqui no vídeo Se inscrevendo no canal, se você ainda não se inscreveu Seja muito bem-vindo ao meu canal Ah, e pirão é muito bom gente E esse é um pirão simples né Então vai dar para você fazer aí na sua casa Desse jeitinho É o jeitinho que a gente se juntou um dia de sábado e resolvemos fazer um pirãozinho E eu resolvi mostrar para você como é que a gente faz aqui em casa, tá bom Então a minha irmã, como gosta de cozinhar, eu resolvi filmar ela fazendo esse pirãozinho aí para a gente Ó, separadinho né O couve e o quiabo E quando eles resolvem fazer junto, a gente é discussão né É o segredo né Agora a gente tem que mexer devagarinho E vai pôr na farinha bem devagarinho Mexendo para não ficar bolo né Um bolo gato, como fala Tá para filmar, repare Meu cunhado mexendo Porque quem mexe é ele né Vai querer feijão, Torô Torô quem? Porquinho Então meninas aqui ficou meu pirão, meu pratinho de pirão Um bom apetite Deus abençoe a todos que viram esse vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri